Fala aí galera do Nargile Club, gente, eu sou o Marcos para mais uma review e hoje eu tô acompanhado do Samir, de novo, mais uma review aí com o Samir, o cara que fala pra cara, acho que hoje vai falar um pouco mais, né, hoje tem umas paradas interessantes, é, hoje tá interessante. Então vamos começar aí pela grande novidade que eu vou trazer pra vocês hoje, que é o, como teu nome? K&M, só que essa é uma versão nova, é o Verdão, uma versão nova aí que tá saindo, que é da linha Procook, então só pra esclarecer aí pra alguns aí que não tem acompanhado muito aí, A linha Lucid, ela tá sendo descontinuada, então tá acabando a produção da linha Lucid, eles tão trazendo todos os sabores da linha Lucid pra linha Procook, é, acho que pelo fato do tabaco ser diferente da linha Procook pro, pra Lucid, né, então acho que a linha Lucid já está muito mais difícil de encontrar o tabaco, não sei a razão. Então tá sempre em falta, e tá sempre em falta a linha Lucid. Acredito agora com essa migração aí pra linha Procook, acho que vai tá, a produção acho que vai aumentar bastante. Tá mais disponível, né, aí sempre tá mais disponível. E é isso aí, então uma novidade aí que tá chegando, foi, não sei se foi um presente aí do meu amigo Neyman, é, mas ele, eu tinha feito um pedido, chegou hoje pra mim, eu tinha feito um pedido de K&M, e por sorte ou não, é, ele mandou já da linha nova, linha Procook. E acho que essa semana aí, né, você viu que tá sendo vendida aí no... Tinha, tinha, vai comprar, monta. Tinha no Caxixa também tinha. Eu ouvi dizer que tinha no Caxixa também. Então assim, tá saindo dos Estados Unidos agora, mais pra frente o pessoal aqui no Brasil já vai tá vendendo, já vai tá comercializando. Acredito aí que em quantidades maiores eles vão tá produzindo, então vai tá mais fácil de achar, porque é, o K&M da linha Lucid é raro de encontrar. É difícil. E quem tem pra vender, sempre bota aquele precinho mais alto, né, de praxe. Então é isso aí. Você quer começar a falar do cheiro aí, Samir? Tamo aqui então com dois K&M, esse daqui é da linha Lucid, que é essa tarjinha aqui, laranja, vermelha, não sei. E o K&M, um Bercook que eu já abri, já coloquei no potinho ali e deixei climatizando, deixei umas 4 horas climatizando, tá. Pode falar do cheiro aí, Samir. Ó, o cheiro, ele é, ele é mais, parece que é mais infuscante do que o Lucid, o cheiro mais presente. Pelo que eu pude perceber aqui. Ele é bem gostoso. Aquele vídeo é gostoso, imagina. Eu acho que essa linha Bercook aí, ela vai vir com força no mercado, pelo fato dela ser produzido com outro tabaco, então ela tem umas outras, um toque diferente, né. Então, acho que o propósito dessa linha nova é ela vir com um teor de tabaco próximo ao da linha Lucid, tá. Então, aquela tontura vai ser praticamente igual ao da linha Lucid, aí pra quem não fumou, fica meio atento aí que Tangerz é meio forte, né. Tangerz é. E o gosto mais presente do que a linha Lucid. Mais refrescante também. Mais refrescante. Você sente ficar refrescante mesmo na garganta e na garganta, né. E é isso aí. Hoje a gente tá fumando aqui num Camanja. Com um BR Made e três carvões de coco da marca Coco Ultimate. Que é do Neymar. Que é do Neymar também. Da loja Ultimate Ruka. So, thanks Neymar for this gift and the Cane Minch. Não sei mais o que falar, né, cara. É uma coisa nova aí que a gente tá trazendo. A gente já tá fumando aqui, ó. Essa linha nova. E eu posso garantir pra vocês que essa linha nova vai arrebentar. Vale a pena. Vale a pena a compra dela. Quem tava reclamando aí que a linha Lucid ia acabar e que preferia a linha Lucid, pode ficar tranquilo. Pode fumar o Birkuk normal aí que não vai ter problema. O gosto dela é bem mais presente mesmo. Fumaça é a mesma. É, fumaça é a mesma, né, não muda de uma linha pra outra. É mais questão de gosto mesmo e da presença do tabaco. Se ele ficar tonto ou não no começo. Quando você começar a fumar essa linha nova, você vai perceber que ela tem um pouquinho mais de tabaco que a linha Lucid, mas ela não te deixa tonto igual a linha Noir, né, então... Praticamente uma Lucid. É, praticamente uma Lucid, mas acredito que é um gosto mais acentuado. É, aconselho a compra, tá. É, acredito que, como já falei, vai ter mais produção, então vai ser mais fácil de encontrar por aí. É, e o Carval do Nima. É, carvão importado. Hoje em dia, hoje em dia não, não, não tá compensando, né, importar carvão. É, pelo fato da caixa ser pesada, por exemplo, essa daqui pesa um quilo. Então, como a caixa é pesada, então pesa no frete e o frete é o que ajuda a ficar mais caro, né. Ficam os carvões que a gente tem hoje, que vem, tem umas lojas do Brasil aí, dá pra se manter tranquilo. É, o Canara é excelente. É, é um carvão excelente aí para as lojas, eu não sei se eu usar. E acho que é isso aí, galera. É, trouxe aí minhas considerações sobre o fumo, então mais pra frente aí já vai, acredito que já vai ter um pessoal vendendo já, experimentando. E até a próxima. Falou. 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 Falou.